Olá, boa noite. Hoje está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos principais assuntos do esporte desta quinta-feira. Grêmio consegue vitória no Rio e avança às quartas de final da Copa do Brasil. Inter vence no Beira-Rio, mas quem segue no torneio é o Palmeiras. Time feminino do Grêmio perde e está rebaixado para a Série B. Avenida ganha do Lajadense em pleno alve azul. Pela Copa do Brasil, Grêmio e Inter foram a campo pela rodada que decidia a vaga para as quartas de final da competição. O primeiro enfrentou o Fluminense no Maracanã. O tricolor gaúcho podia perder até por um gol de diferença. Logo no início da partida, o zagueiro Nogueira do Fluminense faz falta por trás em Luan e é expulso, tornando mais complicada a vida do time carioca. Poucos minutos depois, Luan recebe na intermediária, gira o corpo e acerta um belo chute. Sem chances para o goleiro Cavalieri. Grêmio 1 a 0. Com um homem a mais em campo, o Grêmio aproveitou os espaços e, aos 20 minutos, foi a vez de Pedro Rocha receber o lançamento de Léo Moura, driblar o goleiro e fazer 2 a 0 para os gaúchos. Depois, foi só tocar a bola e administrar a classificação. Por aqui, o Inter, empurrado por sua torcida, jogou bem e, por pouco, não seguiu adiante na competição. O Inter buscou o gol desde o começo da partida e ele veio pelos pés de D'Alessandro aos 8 minutos. O capitão colorado recebeu e teve calma e categoria para abrir o placar. O Inter continuou em busca de ampliar o marcador. E o segundo gol que classificaria o Colorado chegou aos 10 minutos da etapa final. D'Alessandro lança William, que passa para Nico Lopes fazer. Inter 2 a 0 e se classificando. O Palmeiras precisava de um gol na casa do adversário e ele saiu depois da cobrança de falta. Thiago Santos desvia para dar a classificação ao time paulista. Em nota, agora à tarde, a direção colorada se pronunciou quanto ao inquérito do STJD sobre o caso Victor Ramos, que recomenda a exclusão do clube da Série B por adulteração de documentos. O Inter reitera a licitude de todos os atos praticados em sua defesa e que são prematuras inócuas as especulações sobre as consequências do eventual processo. A nota reforça que, em caso de denúncia, será aberto um processo com ampla defesa e contraditório pleno. Diz ainda que o clube tem confiança integral nas autoridades constituídas e que elas saberão identificar a correção do Inter em todos os episódios do caso. Pois o fantasma do rebaixamento, que ainda assombra os colorados, acabou chegando no Grêmio, só que no time feminino. A equipe fechou ontem sua participação no Campeonato Brasileiro. E como nas últimas partidas, mais uma derrota, a quinta seguida. O que selou a queda do clube para a Série B da competição. O tricolor foi até Recife jogar contra o Vitória de Pernambuco, precisando vencer o jogo para participar da Série A do Brasileirão Feminino em 2018. Mas logo aos 10 minutos, o adversário abriu o placar com Paloma e complicou para as gurias gaúchas. O Grêmio foi para cima, mas a goleira Estefane salvou tudo. Uma regra do futebol, quem não faz, leva. E o esporte fez o segundo a 10 minutos do final, 2 a 0. Com o resultado, o time terminou a competição em penúltimo com 4 pontos em 14 jogos. E vai jogar a segunda divisão do torneio junto com o Vitória da Bahia no ano que vem. Agora, a divisão de acesso do Gauchão. Lajadense e Avenida fizeram um confronto bastante disputado na noite de ontem em Lajeado. Na disputa entre o Vale do Taquari e do Rio Pardo, vantagem para este último. Confira na reportagem da TV Univates. Primeiro jogo da semifinal da divisão de acesso do Gauchão. Lajadense e Avenida na Arena Alve Azul. Quem começou a propor jogo foi o time visitante nesse chute. Mas com o campo encharcado, era difícil de jogar. O negócio foi lançamento de um lado para o outro. Mas até isso foi complicado. O Lajadense, que começou tímido na partida, tentou responder com essa jogada. Bola para a área do Avenida e de cabeça Flávio Torres colocou para fora. Em seguida, mais time de Santa Cruz do Sul. Jogada entruncada e duvidosa que resultou no primeiro gol do jogo. Avenida 1x0. E antes que terminasse a primeira etapa, o Lajadense ainda tentou. De cabeça, o Flávio Torres colocou para fora. E aí não dava mais tempo. Primeiro tempo, Avenida 1 e Lajadense 0. Está muito bom. A única coisa é o tempo. O tempo atrapalhou bastante. Já foi adiado uma vez. Eu acho que, claro, não podia adiar de novo. Mas só que eu acho que a condição de campo está estragando bastante para o espetáculo. Eu achei o jogo muito ruim, porque o campo está muito molhado. O pessoal não consegue ir muito para frente com a bola. E se não ganhar agora, eu acho que não ganha mais. Segundo o tempo começou e logo nos primeiros minutos, o Avenida ampliou o placar. Bola para a área do Alve Azul, vários jogadores no chão e o gol. Depois disso, o Lajadense tentou de tudo que é jeito. Tentou pela primeira vez. Tentou mais uma. Pela terceira vez. E foi na sexta tentativa que o gol quase saiu. Lance que deu o pênalti para o time de Lajado. Pênalti decisivo. Camisa 16 do Lajadense na bola. Chutou e gol. E aí não dava tempo para mais nada. Lajadense 1, Avenida 2. A gente quando teve condição de jogar, principalmente pelo lado direito, no primeiro tempo a gente criou algumas boas situações. O gol, os dois gols na verdade foram aquela confusão que é esse tipo de jogo, bate e bate, um tropeçando o outro. Eu acho que o primeiro gol teve uma falta, o segundo não dá nem para questionar, porque a gente nem sabe de onde é que surgiu a bola. Conseguimos fazer um gol, diminuir a desvantagem, mas é um jogo de 180 minutos. A primeira parte é a vantagem da Avenida. Nós temos condição de ir lá, enfrentar eles e recuperar essa vantagem. Saber que nós temos uma vantagem, mas que tem 90 minutos e o adversário é muito forte. É um adversário que tem uma camisa pesada e que não vai se entregar. Não se entregou hoje aqui, certamente vai ser muito duro o jogo lá. Nós temos que buscar vencer o jogo novamente. Esse é o nosso pensamento. A última partida da semifinal é nesse domingo, às 13h30 da tarde, no estádio do Avenida, em Santa Cruz do Sul. 90 minutos decisivos para os dois times. Estrelas brasileiras do paradisporto participam neste final de semana da primeira fase do Nacional do Circuito Loterias Caixa, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. A competição começa amanhã com um halterofilismo. No sábado e no domingo acontecem as provas de atletismo e natação. 635 atletas estão inscritos na disputa, que somará pontos para os mundiais das três modalidades. Todos os participantes conquistaram suas vagas em uma das quatro regionais disputadas em março e abril. Agora você vai conhecer a história de uma atleta que não é paralímpica, mas compete com um pulmão transplantado. Nenhum câncer diagnosticado antes de uma competição a fizeram desistir. Estamos falando de Liege Galtério, um verdadeiro exemplo de superação e qualidade de vida que se prepara para mais um desafio. Liege dedica parte do seu tempo ao Centro de Treinamento Funcional e Pilates que abriu há poucos meses. É vida que segue, seis anos após ter feito um transplante de pulmão. Ela perdeu o órgão esquerdo em decorrência de uma fibrose pulmonar, doença progressiva que reduz a capacidade do pulmão de se expandir e se retrair, dificultando muito a respiração. Hoje, Liege esbanja sorriso e disposição. Depois desses seis anos de vida nova, posso dizer assim, o balanço que eu faço é que realmente eu renasci para várias coisas. Dentre elas, para essa disposição de trabalhar e de viver e de mostrar para as pessoas o quanto uma doação pode ser importante, já que no nosso país é a família que autoriza a doação de órgãos. O quanto de vida pode ser dada para uma pessoa depois de um transplante. E quanto tempo você ficou na fila de espera para conseguir esse pulmão? E como é que foi, assim, clinicamente, a adaptação? Bom, eu fiquei cinco meses esperando em lista. Eu entrei em lista num momento em que eu estava com o estágio mais avançado da doença, onde eu já não conseguia me deslocar, usava oxigênio 24 horas. E esperei cinco meses, então, onde houve a tão sonhada ligação que a gente chama, porque a gente recebe a ligação do hospital, de que provavelmente chegou um órgão para ti. E a partir daí foi só a felicidade. Desde criança, apaixonada por atividade física, Liege não quis se acomodar, muito pelo contrário. O transplante foi a motivação para novos desafios. Em 2015, ela representou o Brasil nos Jogos Mundiais para Transplantados na Argentina. Ganhou a medalha de ouro nos 100 metros rasos e prata nos 200 metros rasos. Subir ao pódio não representou apenas uma vitória, mas também uma missão a ser cumprida. Eu vi ali uma chance, uma oportunidade de chamar a atenção para essa questão da doação de órgãos e dos transplantes. Porque é um tipo de evento onde vários países confraternizam e celebram essa segunda chance de vida. E eu queria mostrar para as pessoas que os transplantados podem também. No mesmo ano da competição, a atleta descobriu um câncer inicial de mama. Foi mais um susto, mas a doença hoje está controlada. Agora, a gaúcha de 44 anos se prepara para disputar novamente o Mundial em Málaga, na Espanha, no mês de junho. Eu, além dos 100 metros e dos 200 que eu realizei na edição anterior, eu pretendo fazer o salto em distância. Estou treinando para isso também. Vamos ver o que dá, né? E os dias da atleta têm sido assim, divididos entre preparação física para a competição e o trabalho de personal trainer. E na sua academia, uma fotografia em preto e branco evidencia como uma obra de arte o que ela tem orgulho de mostrar, a cicatriz da cirurgia. Essa foto, para mim, significa muito, porque ela simboliza tanto a minha atividade, né? Que eu comecei com o ballet clássico, então foi o que me impulsionou para tomar gosto pela atividade física. E a marca da minha vitória, né? Então eu quis colocar numa foto só esses dois itens que representam tanto para mim, né? No espaço em que eu vou trabalhar e transmitir o que eu quero transmitir para as pessoas, que é valorizar a vida sempre. Parabéns, Lege, a gente está aqui na torcida. Ficamos por aqui, vem aí o programa Panorama. Até amanhã, às sete da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho